Música Muito bem, quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Eu tenho uma palavra para você, uma palavra forte, uma palavra que Acho que muitos irmãos comentaram hoje cedo aí, sobre a palavra, depois do culto Talvez é uma palavra que não vai agradar a todos Talvez você vai ouvir, talvez o que você não gostaria de ouvir, mas o que você precisa ouvir Eu te garanto, que é da parte de Deus, eu falo na autoridade, no nome de Jesus Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo em Lucas capítulo 12, por favor Eu peço de todo o meu coração, com amor, com carinho, que a partir desse momento Você não conversa com o seu vizinho, tá bom, aí Se você tem criança recém-nascido, a gente entende, se começar a chorar, ficar desinquieto Não fique apavorado, mas a gente pede para você acalmar o seu filho ali no hall de entrada Depois entrar aqui na nave da igreja, por favor Lucas 12, versículo 20 e o versículo 21 Se você estivesse em Bíblia, está aqui No telão, Lucas 12, versículo 20 e 21 Amém? São palavras de Jesus Está escrito assim Mas Deus lhe disse Louco Esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado? Para quem será? Assim É o que entesoura para si mesmo E não é rico para com Deus Aleluia Vamos orar, queridos irmãos A sua oração nesse momento, talvez é mais importante do que a minha Em relação a você Você mesmo em espírito aí, com os teus olhos fechados Falar, Deus fala comigo E você abrir o seu coração Para o Espírito Santo E falar realmente em espírito, em verdade Dizer Senhor, não quero ouvir Eu não estou aqui para ouvir o que eu quero Mas o que eu preciso Não importa o que o seu filho vai falar Mas fale comigo, use os lábios dele Se você for muito corajoso Corajosa, você pode orar Senhor, eu não quero ouvir uma palavra Para massagear aqui o meu ego Quero uma palavra que me leve mais perto do Senhor Que me leve A enxergar O teu plano espiritual na minha vida Que me faça valorizar a obra do Senhor Jesus na minha vida Porque Jesus De fato, esta é a nossa oração E este é o nosso coração Nós não queremos ouvir Realmente aquilo que nos apraz Nós queremos ouvir aquilo que nós precisamos Fale conosco Para isso, Espírito de Deus Use aqui os meus lábios De uma maneira simples Me ajude a ser objetivo Abra o entendimento dos meus irmãos Para que eles entendam Não só a letra Porque é uma palavra simples Mas que eles entendam o Espírito Dessa palavra Derrama a tua unção Espírito de Deus A tua graça Porque é isso que faz toda a diferença Fala conosco Em nome de Jesus Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês Neste momento Uma palavra Subordinada ao seguinte título O que mais importa? Este é o título da palavra Que eu quero compartilhar com os irmãos Nesta noite O que mais importa? E eu quero começar Esta palavra Com uma perguntinha Bem pessoal Para você responder Para você mesmo O que mais tem ocupado O seu coração? Num dia como este Num dia de amanhã No dia de ontem O que tem mais ocupado O seu coração? Com o que o seu coração mais Se ocupa? Será que é São com os valores Materiais? Com o que O seu coração Mais se ocupa Durante o dia? Com o que você pensa mais Durante o seu dia? Ou no que Você pensa mais? No dinheiro? No trabalho? Nos bens? Em ser famoso? Nos prazeres Mundanos? Carnais? Em conquistar? No que você mais pensa? Em ser famoso? E outubro? No que você pensa mais? Valores terrenos? Ou nos valores Espirituais? Como Vida com Deus? Salvação? Oração? Bíblia? Ministério? Propósito de Deus Na minha vida? O que mais ocupa O seu coração? Responda pra você Porque Jesus Em Mateus 6 No versículo 21 Ele nos ensinou o seguinte Porque onde Estiver o vosso tesouro Aí Estará também O vosso Coração Porque na verdade O que a gente mais Pensa durante Os dias Ou a cada dia É onde está O nosso coração Se o nosso coração Está realmente Em Deus No reino Dos céus A gente passa mais tempo Pensando na Bíblia Pensando na nossa vida espiritual Na nossa salvação Na salvação Da nossa família E Jesus Ele também Nos ensinou Que o nosso coração Ele não pode Estar nas coisas Deste mundo Nem Nas questões Mais básicas Como beber Comer E vestir Jesus não quer Que a gente vive Pensando nessas coisas Lá em Mateus 6 Versículo 31 Jesus Ele nos ensinou Buscai primeiro O meu reino E a sua justiça E estas coisas Vos serão Acrescentadas Ele não disse Todas as coisas Ele falou Essas coisas Se referindo ali Ao contexto De Mateus 6 Que é Comer Beber E vestir Básico Para a existência De um ser humano Mas ele falou Nem isto Eu quero que a mente De vocês se ocupem Vocês tem que buscar Em primeiro O meu Reino E Paulo Ele também Claro Inspirado pelo Espírito Santo Ele nos ensinou O mesmo Você lê Não agora Mas depois Na tua casa Em Colossenses 3 A partir do versículo 1 Paulo nos ensinou Portanto Se fostes Ressuscitados Com Cristo Jesus Buscai as coisas Que são lá de cima Onde Cristo Está sentado A destra de Deus Ó Pensai nas coisas Que são de cima E não nas que são Aqui da terra Pois morriste E a vossa vida Está escondida Com Cristo em Deus Aleluia Então Deus quer que nós Pensamos Sempre nas coisas De cima Esse texto Que nós lemos aqui Como base Ele está dentro De um contexto Onde um homem No meio De uma grande Multidão Ele faz um pedido Para Jesus E A partir Deste pedido Jesus Ele nos ensinou Aqui Através de uma parábola O que realmente Mais importa Na vida De um homem O que é mais importante Na vida de um homem Então A partir de agora Eu quero convidar você Para nós meditarmos Juntos Nesta passagem bíblica E eu gostaria muito Da tua atenção Eu gostaria que você Não ficasse bravo comigo Eu gostaria que você Esperasse a conclusão Da mensagem Eu terminar a mensagem Para depois você Pensar naquilo Que eu vou falar Eu não estou bravo Já vou adiantar A palavra do Senhor É como a espada De dois gumes Corta dos dois lados Para mim Para você Hebreus 4, 12 Então não fique bravo Comigo Eu te amo Eu te amo Por isso eu falo a verdade Tem gente que as vezes Fica brava Tem gente as vezes Que fala Não vou vir nessa igreja Porque só fala Sobre pecado Sobre isso Você não veio aqui Para ouvir uma palavra De autoajuda Porque se você Quisesse ouvir Como diz meu irmão Reza para mim Você vai lá no Youtube Você ouve o que você quiser Tem palavra lá De autoajuda Você veio aqui Para ouvir a palavra De Deus Então não fique bravo Abra o teu coração Amém Então eu quero convidar você Vamos juntos Meditar nessa passagem Lucas 12 No versículo 13 Está escrito assim Nesse ponto Um homem Que estava no meio Da multidão Lhe falou Mestre Ordena A meu irmão Que reparta Comigo A herança Então o versículo Ele Revela aqui A motivação De um homem Em buscar Jesus Ordena A meu irmão Que reparta Comigo a herança Gente Não era fácil Ter uma audiência Com Jesus Você lê nos evangelhos Que sempre havia Uma grande multidão Em torno Em volta De Jesus E este homem Consegue chegar Até Jesus E aqui Ele faz A tua Petição Ordena A meu irmão Que reparta Comigo a herança Ele estava Diante do Deus Encarnado Ele teria Que estar Preocupado Com a sua Salvação Com outros Que disseram Senhor O que eu tenho Que fazer Para herdar Minha vida Eterna O que eu preciso Fazer Para agradar O Senhor Mas ele Estava preocupado Com algo Terreno E eu quero Fazer mais Uma perguntinha Para você Nesta noite Por qual motivo Você tem mais Buscado a Deus Na sua vida Por qual motivo Você tem mais Buscado a Jesus Será que As suas orações Elas são Mais Recheadas De pedidos Espirituais Do que Materiais Ou será que Você aproveita O teu tempo Com Deus Só para pedir Coisas materiais Isso é importante Porque Em João 6 No versículo 26 São palavras De Jesus Também Estão registradas Ali essas palavras Jesus respondeu Lhes e disse Na verdade Na verdade Vos digo Que me buscais Não pelos sinais Que vistes Mas porque Comestes do pão E vos Saciaste Então Jesus Estava falando Ali para discípulos Para as multidões Para as pessoas Que seguiam ele E ele falou Vocês me buscam Não é por conta Dos sinais Que revelam A minha divindade Que eu sou Messias Vocês me buscam Porque eu multipliquei Os pães e peixes E vocês tem As suas necessidades Materiais Supridas E muita gente É assim Só busca Jesus Só ora Só chora Pelas coisas Materiais Gente que chora Pelo namorado Pela namorada Pelo esposo Pela esposa Chora pelo trabalho Mas nunca chora Por Jesus Nunca chora Pelos seus pecados Senhor Eu não quero viver Essa vida De pecado E esse homem Ele vai Até Jesus Com esse pedido Senhor Ordena meu irmão Que reparta comigo A herança No versículo 14 Olha o que Jesus Responde Mas Jesus Lhe respondeu Homem Quem me constituiu Juiz Ou partidor Entre vós Então presta atenção Era comum Nesta época Naquela época Na época de Jesus As pessoas Irem aos mestres Aos rabinos Para que Problemas como este Daqui Fossem solucionados Problemas de partilha De bens Então era comum Naquela época As pessoas Procurarem Os mestres Para isso Mas Jesus Ele responde A esse homem Quem me constituiu Juiz Ou partidor Entre vós Ou seja Jesus responde Para esse homem Quem te falou Que eu sou a pessoa Mais indicada Para isso Para resolver Esse problema Terreno Agora querido Irmão Querida Irmã Jesus não estava Ignorando Este homem Jesus nunca Ignorou Alguém Que foi Até ele Independentemente Do pedido A verdade É que Jesus A partir Deste Pedido Ele nos Contou Ele contou Para este homem E claro Abençoou Não só ele Como toda aquela Multidão ali E hoje nos Abençoa Ele contou Esta parábola Querido Com lições Importantes Para nós Do que realmente Importa Do que mais Realmente Importa Em nossas vidas Então não Pensa você Que Jesus Ignorou O cara Falei Olha Quem me Colocou Como juiz Ou partidor Entre você Você é muito Carnal Não Jesus Investiu Tempo Ele falou Deixa eu te contar Uma parábola Que daqui a pouco A gente vai falar Sobre essa parábola Mas Jesus Ensinou Para este homem O que mais Importa Na nossa vida E você Precisa sair Daqui Nesta noite Certo Do que mais Importa Na sua vida Para Deus E antes De Jesus Propor Para ele A parábola No versículo 15 Jesus Ainda Deu uma Recomendação Para ele Jesus Disse Então Lhes Recomendou Olha só O que Jesus Recomendou Tende Cuidado E guardai-vos De toda De toda E qualquer Avareza Você Você sabe Eu disse Eu disse aqui Pela Manhã Não Fica chateado Comigo Porque talvez Você é novo Na igreja Você nem sabe Nem entende O princípio De dízimo Você não é um Dizimista Fica em paz Você não tem Que se preocupar Com isto Agora Você tem Que se preocupar Com o teu coração Realmente entregar Para Jesus Então Fica em paz Mas você sabe Que tem muitos Cristãos Que estão dentro Da igreja Há muito tempo E tem dificuldade De dar o dízimo E falar Meu coração É fechado Para o dízimo Mas não é Que é fechado É a avareza Que está instaurada Ainda no coração Porque eu não prego É muito difícil Eu pregar aqui Sobre dízimo Às vezes eu faço isso Uma vez A cada dois anos Mas a gente tem lá No nosso canal Do Youtube Da igreja Uma mensagem Que você pode depois Estar ali Ouvindo Na sua casa E aprendendo Como a gente enxerga O dízimo Aqui na nossa igreja local O título da mensagem Acho que é Dízimo Um ato de fidelidade Então a gente ensina Que nós não dizimamos Para sermos abençoados Nós dizimamos Porque nós já somos Abençoados E nós ensinamos Que você não tem Que dar o dízimo Com o coração apertado Nossa, olha só Eu ganho 20 mil Eu tenho que tirar 2 mil Se você for Para fazer Isso não faça Porque Deus Ele não precisa Do seu dinheiro Do meu dinheiro Isso aqui não é sustentado Por nós Deus sustenta a sua obra Dele é o ouro e a prata Na verdade Você sabe porquê Na minha Humilde opinião Porquê o papai do céu É dízimo Não é da lei É antes da lei Está inserido na lei Está no novo testamento Você sabe porquê Deus Ele pede para nós Devolvermos o dízimo Não é porque ele precisa Do nosso dinheiro É para nos livrar Da avareza Porque se Deus Não tem acesso A 10% Daquilo que ele nos Abençoa Dificilmente Ele vai ter acesso Ao nosso coração Ontem o Vander Que é tesoureiro da igreja Ele comentou algo comigo Ele falou de uma pessoa Que infelizmente É uma pessoa preciosa Mas está afastado Está afastado Do caminho de Jesus E ele falou Ney Todo mês Assim Essa pessoa dizima ainda Falou É incrível Porque é princípio Ela aprendeu o princípio Mesmo desviado Deus não está interessado No dinheiro Mas Quando Deus Ele tem acesso Ao nosso coração Ele tem acesso A tudo que nós temos E Jesus Então faz Essa recomendação Aqui Antes dele Falar da parábola Tende cuidado E guardai-vos De toda e qualquer Avareza Toda e qualquer Avareza Porque a vida De um homem Não consiste Na abundância Dos bens Que ele Possui Ou seja Este homem Que nós não sabemos O nome dele Que foi até Jesus Ele achava Que a vida Era só aqui Neste mundo Como alguns acham Que a nossa vida É aqui A gente tem que viver aqui Depois que a gente morre Acaba tudo E não é assim Então a partir do versículo 16 Jesus propõe Essa parábola Que nós vamos agora Entrar nela Versículo 16 E lhes proferiu ainda Uma parábola Dizendo O campo De um homem rico Produziu com Abundância Então olha aqui Para mim O homem Que Jesus agora Está usando aqui Na parábola Trata-se de um homem Muito abençoado Por Deus Pastor Como que ele O senhor sabe Que ele é abençoado Por Deus Embora seja uma parábola Porque a Bíblia Fala que o homem Já era rico E o campo dele Produziu com Abundância Quem envia a chuva Para nós É Deus ou diabo É Deus que abençoou A lavoura A colheita O plantio Então o homem O homem já era rico Então o homem já era rico E Deus abençoou Ele O campo Ele produziu Com abundância Ele já era rico Estava ficando Cada vez mais rico Porque Deus Porque Deus não tem problema Com a nossa riqueza Com a riqueza Com a riqueza das pessoas Entenda isso Mas olha no versículo 17 Jesus contou E arrasoava consigo mesmo Dizendo O que farei? Pois eu não tenho onde Recolher os meus Um problema bem Interessante Né? Que acho que muitos Gostariam de viver Esse problema O que eu vou fazer Com tanto dinheiro? O que eu vou fazer Com tanta abundância? Eu já sou rico O meu campo Produziu com abundância E a pergunta Que ele faz Para si mesmo O que farei? Ele fica sem saber O que fazer Com tanta prosperidade Com tanta riqueza E sabe qual é a aplicação Disso para nós? E para nós igreja Eu não estou pregando Para ímpia Eu não estou pregando Para pecador Eu estou pregando Para a igreja de Jesus Você sabe qual é a aplicação Disso? Muitos De nós Já temos casa Já temos carro Já temos Uma vida financeira Graças a Deus Bem, né Resolvida E as vezes A gente já nem sabe Mais o que fazer Com o dinheiro Mas estamos vivendo Desse jeito aqui O que farei? Querendo sempre mais Porque isso está sendo Ensinado agora No púlpito Que você tem que ter Muitas casas Você tem que investir Você tem que comprar Você tem que Ajuntar Você tem que Garantir o seu futuro É bem diferente Do que Jesus nos ensinou Que nós não devemos Juntar aqui na terra Dinheiro Tesouros Aonde a ferrugem Corrói Aonde os ladrões Roupam Nós temos que ser Ricos no céu Mas isso não combina Com nossos dias O que está sendo ensinado Você tem que prosperar Você tem que Ganhar dinheiro Você tem que comprar Casa Comprar uma Comprar outra E as pessoas Não sabem mais o que fazem Com o dinheiro Dentro da igreja Mas o que que farei? Não sabe mais o que faz Só que Olha que interessante Versículo 18 Jesus continua a parábola E disse Olha como o homem da parábola Fala Ah, eu farei isso Destruirei os meus celeiros Reconstruí-los Maiores E ali recolherei Todo o meu produto E todos os meus Bem Então olha aqui para mim Todos os meus bens Ele poderia ter Dito Ah, eu vou fazer isso Já que eu sou rico Eu já tenho muito dinheiro E o meu campo Produziu com abundância Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar Os menos favorecidos Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar Quem precisa da minha ajuda E vou ajudar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar A obra do Senhor Eu vou ofertar mais Só que não é isso Que Ele faz O que eu farei? Ah, eu vou destruir O que eu já tenho construído Vou fazer algo maior Para que eu possa Então recolher Todas as minhas Riquezas O camarada Ele preferiu Destruir o que já tinha Fazer de novo Para guardar A riqueza Do que abençoar As pessoas E irmãos Quantos de nós Somos assim? Nós já temos Para nós Temos para a nossa família E eu disse Pela manhã Com todo amor Respeito e carinho Tem gente que Ele dizima Se ele ganha 1250 Ele dá 125 Mas ele não sabe O que é dar uma oferta Na obra Ele não sabe O que é ofertar Na vida de ninguém Falar Olha, meu vizinho Ele está precisando De uma cesta básica Ele tem condições Ele tem dinheiro Na poupança Mas ao invés De ele chegar lá E falar Querido Eu quero te dar Uma cesta básica Eu quero te dar Dois quilos de carne Ele vai aqui na igreja Olha, meu vizinho Está precisando De uma cesta É incrível Mas pessoas Que não querem Abençoar Então esses dias A gente estava aqui Na lanchonete da igreja Eu pensei Como que é bom A gente ouvir isso Eu não estou aqui Não vou falar de nomes Mas aí o pessoal Aqui da lanchonete Falou Pastor É uma cena tão bonita Tinha uma família Comendo um lanche E aí alguém da igreja Foi lá e abençoou A família Falou Eu quero abençoar Aquela família Sem nome Falei Que coisa bonita Abençoar Porque prosperidade É para isso Não é para a gente Ficar rico Ostentação Opulência Né Isso está sendo Ensinado no púlpito É lamentável Prosperidade É para você ter Chegar no mercado Como eu sempre falo Aqui no púlpito Você está lá Passando a sua compra Tem uma família Humilde Passando ali Olha, o dinheiro Não deu Só para passar Imagina Pode passar Eu pago para você Eu quero te abençoar Agora tem gente Que é assim O que farei Tem tanto dinheiro Não sabe o que faz Não sabe o que faz Este homem aqui Da parábola Ele simplesmente Decide fazer Da sua riqueza O que? O seu castelo A sua fortaleza Ah, eu farei isto Agora, olha o que Paulo Ele orienta Timóteo A estar Ensinando aos ricos E ricos aqui, queridos Eu sei que talvez você fale assim Pastor, eu não sou nenhum rico Nenhum milionário Mas graças a Deus Todos nós temos condições De viver uma vida digna E a gente tem que ter cuidado Olha o que Paulo escreveu Aqui pelo Espírito 1 Timóteo 6,17 Manda aos ricos deste mundo Que não sejam altivos E nem ponham a esperança Na incerteza das riquezas Mas em quem igreja? Em Deus Que abundantemente nos dá Todas as coisas Para dela Rosarmos Porque o grande problema Do homem aqui da parábola Estava onde Na verdade estava O problema dele Estava no coração Aonde estava o coração dele? Nas riquezas Porque por favor Você vê aqui O texto que o apóstolo Paulo Escreve para Timóteo Ele não está condenando A riqueza em nenhum momento Ele fala Só Timóteo Orienta o meu povo Para que eles não ponham A esperança Na incerteza das riquezas Mas o que? Em Deus E que Deus? O Deus que abundantemente Nos dá todas as coisas Para dela Gozarmos Deus não dá todas as coisas Para nós Nos tornarmos escravos dela Agora o grande problema Desse homem da parábola E muitos hoje na igreja É que as pessoas Estão se embriagando Com as bênçãos de Deus Eu disse aqui pela manhã A pessoa passa a vida Deus me dá um carro Eu preciso de um carro Porque Aí se o Senhor me der um carro Eu não vou faltar no culto Aí eu não preciso de Uber Me dá um carro E Deus abençoa a pessoa Com o carro Só que dá dois, três meses A pessoa pega o carro Já não vem mais no culto Ela vai para os Entretenimentos da vida Vai viajar Não tem mais Já perdeu O carro Que era uma bênção De fato foi uma bênção Mas se embriagou Ah meu Deus Eu quero um lugar de descanso Me dê uma chaca Me dê um rancho Me dê um sítio E Deus abençoa Porque abundantemente Ele nos dá todas as coisas Para gozar Mas daqui a pouco A pessoa já não vem mais Na igreja Por quê? Porque se embriagou Com a bênção de Deus E como isso tem acontecido Nos nossos dias Queridos irmãos Como tem acontecido E olha o versículo 19 Da parábola Então direi A minha alma Tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E regala-te Depende da versão Folga-te Olha aqui para mim Recapitulando Então no versículo 18 O homem que já era rico O campo Produziu em abundância Ele fica sem saber O que fazer O que eu farei O que eu farei Gente é muito dinheiro É muito dinheiro Ai eu já sei Vou destruir os meus celeiros Vou fazer outros maiores E ai eu vou dizer Para a minha alma A alma Tem muitos bens Para muitos anos Agora É só descansar Comer Beber E folgar E nada de errado Nada de errado Em comer Em beber Em folgar Porque tudo isso É dom de Deus Sabia disso? Não agora Mas anote ai No teu bloco De anotação Depois você lê Na tua casa Eclesiastes 5 18 19 Nada de errado Em você comer Em você beber Em você ter O teu momento De recriação Maravilha Maravilha Agora O erro É viver Achando que isto É o único sentido E propósito da vida A gente viver No entretenimento A gente viver Para comer Viver Para beber Viver O erro Sabe qual que é? É deixar Deus É deixar o nosso próximo Para segundo plano Porque aqui Está um grande erro Que muitos de nós Temos cometido E talvez com todo o respeito E carinho Você tem cometido Deus Te abençoa E você só pensa em você E você só pensa Na sua família Direi A minha alma Olha o camarada Direi A minha alma Egoísmo Gente que não quer Ser um canal de bênção Ele só quer ser o fim Só quero ser abençoado Mas eu não quero ser Um canal de bênção Não abençoa ninguém Como eu disse Ver as pessoas necessitadas Não ajuda ninguém Nem os parentes E olha que a Bíblia fala Que se alguém Não cuida dos teus E principalmente Da sua família Negou a fé E é pior do que o incrédulo E sabe o que é pior O homem da parábola Ele pensava Que ia viver Uns 200 anos Aqui na terra Porque ele disse Tens bens Tens bens Para muitos anos Então tem gente Que tem essa mentalidade O cara Ele já tem carro Ele já tem casa Ele tem moto Tem É aposentado É um bom salário Mas ele não Ele não está satisfeito E tem Arruma outro trabalho E não tem tempo Para a família E não tem tempo Para a igreja Você convida a pessoa Para trabalhar na obra Eu não posso Eu trabalho aqui Eu trabalho ali A pessoa acha Que vai viver 200 anos Aqui na terra Então eu sempre comento Aqui no testemunho De algo que aconteceu No começo da minha conversão Que me abalou Em relação a essas coisas Por isso que Deus Me fez esprender De tudo aquilo Que é material Nesse mundo Logo quando eu me converti Minha esposa tinha uma amiga E eu não vou falar O nome dela Né Porque é chato Às vezes pode até hoje Ter parente dela aqui Mas era uma amiga dela Só que essa mulher Ela vivia para trabalhar Trabalhava em buffet Dia, noite E às vezes as pessoas falavam Mas para que você trabalhar Não, eu preciso aposentar Eu preciso Construir minha vida Eu preciso realmente Sabe Primeiro Fazer Garantir o meu futuro E depois eu vou ver Não tinha tempo para nada Sabe o que aconteceu? Ela aposentou de fato Mas eu não me lembro Se foi na primeira semana No primeiro mês Aposentadoria O que aconteceu com ela? Ela morreu Simplesmente assim Ela morreu E queridos irmãos Todos nós estamos vivendo aqui No nosso reloginho espiritual Aquela contagem regressiva Não sei se todos Soubem do triste acidente Que teve aqui perto de nós No Jardim Serena Essa semana Acabei de sair aqui Da oração com a minha esposa É caminho nosso A gente vem pedalando Para cá Todas as manhãs Para orar E a gente passou ali Eu falei Mor Alguma coisa aconteceu ali E não foi coisa boa Tinha ambulância Uma ambulância saindo Eu falei Meu Deus A gente nem soube Na hora Alguém comentou Quando a gente parou No sinalera Foi acidente de moto Uma moto bateu na outra E depois eu fiquei muito triste Que eu soube Que um menino De apenas 20 anos Bateu na outra moto Ele morreu na hora ali A menina está internada Acho que 21 anos Nós estamos orando Por ela aqui Pelas manhãs Levantando um clamor Está em coma E eu falei Meu Deus 20 anos 21 anos Acho que foi ontem Que a gente veio aqui Eu comentei com amor Porque eu vim Orar E eu passei ali Na rua Domingos Mung Eu acho que é aquela rua Que foi ali Com a Jonas da Mata Eu falei Amor Presta atenção Esse rapaz De 20 anos Ele passou com a moto aqui Ele não sabia Ele estava vivendo Os últimos segundos Da vida dele Contagem regressiva 10 9 8 7 6 Acabou Morreu Partiu 20 anos Porque as vezes A gente acha Que quem vai morrer É quem tem mais idade Não é assim Ah eu tenho 20 anos Eu tenho 30 Deixa eu viver do meu jeito Da minha maneira Todas as vezes Que eu tenho oportunidade De levar uma palavra No culto fúnebre Eu falo sobre essa parábola Quem sabe Quem Quem de nós aqui Quem é quem sabe Quem vai ser o próximo A partir E a morte Não tem que ser Assustadora Para nós O escritor aos hebreus No capítulo 1 Diz que Jesus Já resolveu o problema Da morte A gente não precisa ter Morte Ter medo de morte Mas a gente tem que Estar preparado Quem é o próximo Todos nós Estamos aí Nosso reloginho O cronômetro A regressiva Eu não sei Eu me lembro que Eu estava fazendo Um culto fúnebre E eu estava Dando ali A palavra Com a minha esposa Falando Gente Nós precisamos Acertar a vida Nós não temos Tempo às vezes Para Deus Para a igreja Para nada Tal Olha A gente não sabe Quem é o próximo Mas tinha um rapaz Ali também Rapaz novo A minha esposa Até falou Amor Ele estava prestando Atenção No que você estava Falando No outro dia Ele se envolveu No acidente de moto E morreu No outro dia Então aqui Você vê Direi a minha alma Tem bens Para muitos anos E tem muita gente Que está assim A vida do camarada É trabalhar Trabalhar de dia Trabalhar de noite Não tem tempo Para a família Não tem tempo Para a igreja Não tem tempo Para cumprir O propósito ministerial Na vida dele Porque Deus Ele chamou todos nós Para trabalharmos Não tem tempo Para nada Porque a vida É trabalhar Aí eu aprendi Que eu tenho que garantir O meu futuro Meu querido irmão Como diz lá No livro dos salmos O nosso futuro Está nas mãos do Senhor A Bíblia não ensina A ficar preocupado Com amanhã Com depois Eu nem sei Se eu vou estar aqui Mas olha o versículo 20 Depois dele ter dito Ah Agora eu tenho bens Para muitos anos Vou descansar Vou comer Vou beber Vou me regalar Olha o que Jesus fala No versículo 20 Mas Deus lhe disse Louco Esta noite Te pedirão A tua alma O que tens preparado Para quem Será Esta noite Te pedirão A tua alma Hoje Acabou Vai te pedir Deus vai te pedir A alma Irmãos um dia Todos nós Vamos morrer Não tem Ninguém vai escapar Da morte A não ser se Nós Em nome de Jesus Se Ele voltar Rapidamente Para a gente ser A geração do arrebatamento Mas todos nós Vamos partir desse corpo E as duas perguntinhas Aqui que Jesus propõe Na parábola O que tens Preparado Então olha aqui para mim Eu já estou terminando O que tens preparado Se você morresse hoje Se o papai do céu Te chamasse Hoje O que você ia apresentar Para Deus Fala para mim Um diploma Ó Senhor Eu me formei Eu me formei O que você ia apresentar Uma empresa Senhor Ó Sou um grande empresário Uma grande empresária O que você ia apresentar Para ele Uma casa Ó Deus Eu conquistei uma casa Deixei para os meus filhos Brigar Um carro Você ia apresentar Para ele o carro O que que é O que você ia apresentar Para o Senhor Fama Senhor eu fui famoso O Senhor viu lá Quantos seguidores eu tenho Porque hoje está assim Até os púlpitos Eu abomino Quando eu vou ouvir Alguma coisa Primeiro eu falo assim Ó Mas antes deixa teu like Compartilha Eu já tiro na hora Porque as pessoas hoje É para a glória de Deus É para as pessoas Se abençoarem É nada É porque as pessoas Querem ser conhecidas mesmo É porque ninguém Quer mais viver Uma vida escondida Com Cristo em Deus E o que que a gente Vai apresentar O que tens preparado Vamos apresentar Ó Deus Ó nós aproveitei lá Viu Ó aproveitei a vida Em Lucas Capítulo 21 Versículo 34 Está escrito assim Tenham cuidado São palavras de Jesus Tenham cuidado Não deixem seu coração Se entorpecer Com farras E bebedeiras Nem com as preocupações Dessa vida Não deixem que Este dia Os pegue Desprevenidos O dia da volta De Cristo Mas também pode ser O dia do nosso encontro Com Ele Através da nossa morte Não deixem que farras Que bebedeiras E nem com as preocupações Da vida Pegue você De surpresa Há uma frase Que eu gosto muito dela E essa frase diz Só temos uma vida E ela logo passará Somente o que for feito Por Cristo Permanecerá Meu querido irmão No reino dos céus Não vale quantas casas Você tem A moeda que vale No reino dos céus Não é o dólar Não é o euro Não é o real Não é o ouro Qual é a moeda Que vale lá no reino dos céus Almas Quantas almas Você alcançou Quantas almas Você influenciou Com a sua vida O que você fez Com o seu corpo Porque a Bíblia fala Quando Paulo escreve aos corintios Que um dia eu vou ter Que dar conta De tudo aquilo Que eu fiz Por meio do corpo Mas é lamentável Que hoje O que mais se prega Dentro das igrejas Eu não estou generalizando Por favor Por favor Não estou generalizando Mas é a moda Autoajuda Prosperar Você tem que isso Você tem que aquilo E as pessoas Não estão mais Se preocupando Com a vida eterna Com a salvação Eu sinto em dizer Mas se hoje Muitos de vocês morressem Vocês não iriam Passar a eternidade Com Deus Por que o Senhor Fala isso O Senhor está julgando A gente Imagina Eu não estou julgando Ninguém Porque Jesus mesmo Disse em Mateus 7, 13, 14 Entrai pois Pela porta estreita Porque larga É a porta Espaçoso O caminho Que conduz A morte E muitos Têm entrado Por ele Mas estreito É a porta É apertado O caminho Que conduz A vida E poucos São os que entram Por ela E sabe por quê? Talvez se Jesus voltasse Muitos aqui Iam ficar Eu conversei isso Com a minha esposa Depois da palavra Porque se eu quisesse Agradar a você Se eu quisesse O teu dinheiro Se eu quisesse Que você Trouxesse cada dia Mais gente aqui Eu não ia estar Pregando isso Para você Eu ia estar Pregando prosperidade Para você E eu falei Para minha esposa Eu falei Amor Quantas pessoas A gente está pregando Mas está com a vida Vivendo em moralidade Acostumou Viver na imoralidade Na prostituição Gente com coração Cheio de ódio De ressentimento Gente que está na igreja Há tanto tempo Mas não tem prazer Em ler a palavra Não ora Não tem prazer Nem de estar mais na igreja Gente que está morta E que se Jesus voltar Vai ficar O que tens preparado? E a outra perguntinha Que Jesus faz Para quem será? Para quem será? Em Mateus 16, 26 Jesus ensinou Pois o que aproveita O homem Ganhar o mundo inteiro Se perder a sua Alma Ou o que dará O homem Em recompensa Da sua Alma Então olha aqui pra mim O que adianta Você ganhar o mundo Você ser famoso Você ter riqueza Você tem casa Você tem isso Você tem aquilo Mas você não é salvo Vai passar a eternidade No inferno Do que adianta O que aproveita O homem Ganhar o mundo inteiro E perder a tua alma Será que compensa A gente ficar dentro da igreja Mas continuar vivendo Na prostituição Na imoralidade Na pornografia Na homossexualidade No lesbianismo Um monte de jovem De adolescente Dentro da igreja Atolado no pecado Nas coisas que não prestam Para quem será? Este homem Da parábola Ele sequer Conseguiu desfrutar Das riquezas terrenas dele Morreu Hoje te pedirão Essa noite Te pedirão a tua alma Olha aqui pra mim Quantas pessoas Estão dentro da igreja Tem até dinheiro Mas falta um paz Falta alegria Falta gozo Não tem gozo Em Deus Gente que vem na igreja Só domingo Não tem prazer De cultuar E não é porque trabalha Ou porque estuda É porque não tem prazer Mê tá morto Só que a gente Não reconhece A gente não reconhece E o versículo 21 Jesus disse Assim É o que entesora Para si mesmo E não é rico Para com Deus Veja Entesora Para si Mesmo Só pensa nele Só pensa na sua família A vida cristã Queridos irmãos Ela não é feita Pra quem só pensa Na própria família Em si mesmo Não é A vida cristã É pra vivermos em comunidade Amar o nosso próximo Pessoas Que só querem ser abençoadas Nesta vida Termina desse jeito Assim É aquele Que entesora Para si E eu quero concluir aqui Com uma frase Do Richard Baxter Eu acho bem bacana Essa frase Que ele diz assim Em nada A não ser no céu Vale a pena Colocar O nosso coração Sabe que Jesus Ele nos ensina Nesta parábola Que as Riquezas Os valores Terrenos São Insignificantes Para ele E eu Me lembrei Não disse isso Pela manhã Mas me lembrei Dessa passagem De 1 Timóteo Capítulo 6 No versículo 7 Aonde Paulo disse Porque nada Trouxemos Para este mundo E nada Podemos Levar Dele Tendo Porém O sustento E com E com Que nos Vestir Estejamos Contentes E todos Nós Temos Muito Mais Do que Sustentos E com Que nos Vestir Mas Muitos De Vocês Não Estão Contentes Com Isso Ainda Por isso Vocês Não vivem Mais Para Deus Não vivem Mais Para Família Porque Querem Mais Querem Serem Famosos Querem Dinheiro Querem Riquezas Isto É Antagônico É Contrário Ao que O Senhor Nos E por Favor Nós Cremos Num Evangelho Pleno Nada De Errado Você Que é Um Empresário Um Empreendedor Que Deus Colocou Isso No Teu Coração Você Trabalhar Esse Dom Que Deus Te Deu Para O reino Para Abençoar As Pessoas Mas Não Para Fazer Um Castelo Na Sua Vida E Colocar Isso Como Um Deus Um Ídolo E Eu Encerro Lendo Para Você Aqui Uma Reflexão Um Pensamento Oriental Que Acho Que Muitos Aqui Já Ouviram E Esse Pensamento Diz Assim Os Homens Perdem A Saúde Para Juntar Dinheiro Depois Perdem O Dinheiro Para Recuperar A Saúde E Por Pensarem Ansiosamente No Futuro Se Esquecem Do Presente De Forma Que Acabam Por Não Viver Nem O Presente E Nem O Futuro E Vivem Como Se Nunca Fossem Morrer E Morrem Como Se Nunca Tivessem Vivido Eu Gostaria Que Você Reclinasse A Tua Cabeça Neste Momento Mas Deus Lhe Diz Louco Esta Noite Te Pedirão A Tua Alma E O Que Tens Preparado Para Quem Será Eu Não Sei O Que Falar Para Você Eu Não Sei Nem O Que Orar Por Você Seria Bom Que Você Orasse Nesse Momento Eu Eu Tenho Direito De Examinar Você Eu Não Tenho Esse Direito A Bíblia Diz Examine O Homem A Si Mesmo Examine Esse Querido Irmão Esta Noite Te Pedirão A Tua Alma Se Deus Estiver Falando Isto Para Mim Literalmente Nesta Noite O Que Eu Tenho Preparado Para Quem Será Eu Não Tenho Direito De Examinar Você Mas Eu Tenho Direito De Dizer Para Você Examine Se Vê Se Você Não Se Tornou Uma Pessoa Religiosa Apenas Vê Se Você Já Não Perdeu O Temor De Deus Há Muito Tempo O Fervor Vê Se Você Não É Um Cristão Que Já Não Tem Mais Evidência De Salvação Que As Suas Roupas São Como As Das Pessoas Lá No Mundo Que O Seu Estilo De Vida É O Mismo Do Que As Pessoas Que Estão Lá Fora Vê Se Você Já Não Tem Mais Prazer De Leite Na Bíblia Em Orar Espírito Santo Este É O Teu Momento Em Nossas Vidas O Que Mais Importa Senhor O Que Mais Importa Irmão O Que Mais Importa Pra Você Você Precisa Sair Daqui Nessa Noite Pensando Todos Os Dias O Que Mais Vai Me Importar Nesse Dia São As Conquistas São As Vitórias Materiais Ou É A Minha Vida No Altar Como Diz O Apóstolo Paulo Pois Eu Já Aprendi A Contentar Me Toda E Qualquer Situação Eu Sei Ter Abundância Mas Também Sei Passar Por Necessidade Porque Eu Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece O Que Mais Me Importa O Que Mais Importa Pra Você Meu Irmão Você Tá Preparado Pra Se Encontrar Com Jesus Mesmo Eu Digo Isso Por Amor A Você Meu Irmão Minha Irmã Ou Será Que Você É Um Daqueles Que Que No Lugar Como Este Santo Mas Daqui A Pouco Você Vai Sair E Você Vai Continuar Com A Mesma Vida De Pecado De Moralidade De Corrupção De Prostituição De Avareza De Irra De Ódio De Mágoa Por Favor Você Precisa Se Examinar Eu Preciso Me Examinar Por Favor Se Coloque De Pé Como Eu Disse Aqui Pela Manhã Meu Querido Irmão Minha Querida Irmã E Eu Quero Também Dizer Para Vocês Nesta Noite Eu Não Vou Fazer Nenhum Apelo Nenhuma Chamada De Altar Eu Não Vou Fazer Isso Porque Não Adianta Você Sair Do Seu Lugar E Você Vira Aqui E Amanhã Continuar Do Mesmo Jeito Eu Só E a prova Que Eu Te Amo São As Mensagens Que Nós Temos Pregado Aqui Porque O Meu Sonho Como Pastor Com A Minha Esposa Com Os Pastores Dessa Igreja É Que Se Jesus Voltasse Num Momento Como Esse Essa Igreja Realmente Estivesse Vazia Todos Nós Subíssemos Com Senhor Jesus Com O Senhor Diz Que Não É Por Força Que Não É Por Violência É Pelo Espírito Senhor Pelo Teu Espírito Então Eu O Que Eu Pude Fazer Eu Fiz Foi Entregar A Palavra Que O Senhor Colocou Em Meu Coração E O Senhor Sabe Que Eu Orei Que Eu Me Consagrei Para Que Eu Não Ofendesse Ninguém Mas Que Também Para Que Eu Não Ometisse A Verdade Agora É O Senhor Espírito Santo De Deus Por Favor Salva Nos E Nós Seremos Salvos Ó Deus Nos Santifique Nós Seremos Santo Nos Aviva E Nós Seremos Avivados Senhor Jesus Tem Misericórdia De Nós Porque Se o Senhor Dissesse Isso Para Nós Louco Esta Noite Te Pedirão A Tua Alma O Que Tens Preparado Para Quem Será Muitos Não Sabem O Que Seria Dele E Dela Então Eu Oro Eu Abençoo Os Teus Filhos Que Estão Aqui Se Eles Estão Aqui Espírito De Deus É Porque São Filhos E Filhas Preciosos Pai Que O Senhor Escolheu Para Estar Aqui Eles Poderiam Estar Em Outros Lugares Eu Fico Imaginando Talvez gente Que Está Aqui Ele Recebeu Um Convite Para Estar Em Outro Lugar Mas Ele Preferiu Estar Aqui Pai E Não É Porque É Melhor Ou Pior É Porque O Senhor Trouxe Porque O Senhor O Ama Porque O Senhor A Ama Então Meu Deus Muda A Vida Desse Homem Nós estamos Buscando Jesus Há 11 Anos Por Um Avivamento Coletivo Nesse Lugar Eu Sou Grato Pelas Pessoas Que Tem Vivido Um Avivamento Individual Mas Nós Queremos Um Avivamento Coletivo Nós Queremos Que Nas Manhãs Essa Igreja Esteja Aqui Pai Olha Lotado De Filhos E Filhas Sedentos Pela Tua Presença Como Acontece Lá Na Coreia Do Sul Pai Pessoas Disputando Um Lugar Para Orar Para Te Buscar Aviva Nos E Nós Seremos Avivados Senhor Meu Deus Tem Misericórdia Nos Livra Meu Deus E Meu Pai De Estarmos Arraigados Nas Coisas Deste Mundo Em Nome De Jesus Tem Misericórdia De Nós Pai O Que Mais Importa Um Dia O Senhor Disse Para Marta 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 Você Está Ansiosa Preocupada Com Muitas Coisas Maria Escolheu A Melhor Parte Não Vai Ser Tirado Meu Deus Ajuda Nos Também A Escolher A Melhor Parte Que Não É A Distração Que Não É O Trabalho Que Não É O Dinheiro Que Não É A Riqueza A Melhor Parte É Estar Na Tua Presença É Ver Nossa Família No Teu Altar É Poder Dizer Como Josué Eu E Minha Casa Serviremos Ao Senhor Ajuda Nos Ó Deus A Não Nos Corrompermos Tu Disseste Ó Pai Em Tua Palavra Que Essa Geração É Uma Geração Corrompida Perversa Tem Misericórdia De Nós Pai Tem Misericórdia De Nós Eu Abençoo A Vida Dos Meus Irmãos Das Minhas Irmãs No Nome Santo Do Senhor Jesus Amém Se Você Recebe Essa Palavra Glorifica Jesus Diga Senhor Eu Recebo Eu Me Sujeito A Ela Aplausos